O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 180, debate na cozinha de Pedro em Betissaida, explicação da parábola do semeador, notícia da segunda prisão do Batista. Valtorta escreve em 7 de junho de 1945. Eis-nos de novo na cozinha de Pedro. A ceia deve ter sido abundante, porque os pratos com os restos de peixe, de carne, de queijos, de frutas secas ou murchas e de fogaças de mel estão amontoados sobre uma espécie de aparador que nos lembra um pouco as nossas maceias toscanas e as ânforas com os cálices ainda estão espalhados na mesa. A mulher de Pedro deve ter feito milagres para fazer ficar contente o marido e deve ter trabalhado o dia inteiro. Agora, cansada, mas alegre, ela está em seu cantinho ouvindo o que diz o homem e os outros. Ela está olhando para o seu Simão, que para ela deve ser um grande homem, ainda que um pouco exigente. E quando agora o ouve falar com tantas palavras novas naquela boca, que antes só falava de barcas, de redes, de peixes, de dinheiro, ela chega até a pestanejar, como se estivesse deslumbrada por um excesso de luz. Pedro, seja pela alegria de ter Jesus à sua mesa ou por causa da abundante ceia que foi servida, está mesmo bem disposto esta tarde. E até já revela o futuro Pedro, pregando as multidões. Não sei qual foi a observação que foi feita por um companheiro que deu origem àquela resposta escultural de Pedro quando ele disse André objeta ao irmão, mas Deus a misericórdia impedirá o desabamento para dar tempo ao arrependimento. Nem penses nisso, como o coroamento da soberba deles porão em prática calúnia e perseguição. Ó, eu já estou vendo perseguição sobre nós, para dispersar-nos como testemunhas detestáveis, e visto que estarão atacando com incídias a verdade. Deus tomará a si fazer a vingança e eles perecerão. Olha só quem é Pedro. Eu prefiro ficar com André. E nós teremos força para resistir? Pergunta a Tomé. Aí está por mim mesmo, eu não teria. Mas confio nele, mostra Jesus, que está escutando calado, com a cabeça um pouco inclinada, como para conservar escondidas as expressões do seu rosto. Eu penso que Deus não nos dará provas superiores às nossas forças, diz Mateus. Ou pelo menos aumentará as nossas forças em proporção às provas, termina Tiago de Alfa. Ele já está fazendo isso. Eu era rico e poderoso. Se Deus não tivesse querido me conservar para algum fim seu, eu teria aparecido no desespero, ao ser perseguido e leproso. Eu teria me enfurecido contra mim próprio. Mas ao contrário, sobre o meu desabamento completo, desceu uma riqueza nova que eu nunca antes tinha possuído, a riqueza de uma persuasão. Deus existe. Primeiro Deus, sim, eu tinha fé, eu era um fiel israelita, mas era uma fé normal. Parecia que o prêmio da fé fosse sempre inferior às minhas virtudes. Eu me permitia até discutir com Deus muitas vezes, porque me julgava ainda alguma coisa sobre esta terra. Simão Pedro tem razão. Eu também estava construindo uma torre de Babel com louvores a mim mesmo e com as satisfações do meu eu. Quando tudo desabou em cima de mim, me tornei um verme esmagado pelo peso de toda esta inutilidade humana. Aí eu não mais discuti com Deus, mas comigo mesmo, com este louco eu, e acabei por demolí-lo. E quanto mais eu fazia isso, abrindo a estrada para o que eu penso ser Deus imanente em nosso ser de criaturas terrestres. Aí eu adquiri a força, uma riqueza nova, a certeza de que eu não estava mais só e de que Deus velava pelo homem vencido, pelo homem e pelo mal. Diz Simão, esse é o Simão Zelote. Segundo o teu modo de ver, o que é que pensas que é Deus? Quando dizes o Deus imanente em nosso ser de criaturas terrestres. O que queres dizer? Eu não te compreendo. Dizer isso me parece uma heresia. Deus é aquele que nós conhecemos através da lei e dos profetas. Não existe outro. Diz um tanto severo Judas Iscariotes. Se João estivesse aqui, ele te explicaria melhor do que eu. Mas eu vou te falar o que eu sei. Deus é aquele que conhecemos através da lei e dos profetas, é verdade. Mas em que o conhecemos? Como? Judas de Alfeu dispara. Pouco e mal, ainda que o conhecesse os profetas, que sobre ele escreveram para nós. Nós temos de Deus uma ideia confusa que transpira dos escombros do que foi acumulado pelas seitas. Seitas? Ué, mas do que tu estás falando? Nós não temos seitas. Nós somos todos filhos da lei, todos. Diz Iscariotes. Indignado e agressivo. Os filhos da lei? Não da lei. Há uma pequena diferença do singular para o plural. Mas na realidade nós somos filhos daquele que criamos. E não daquilo que Deus nos deu. Rebate Tadeu. As leis nasceram da lei, diz Iscariotes. Também as doenças nascem de nosso corpo. E não me quererás dizer que elas sejam coisas boas? Isso replica Tadeu. Mas deixa-me saber o que é que esse Deus é imanente do Simão Zelote. O Iscariotes, não tendo podido rebater a observação de Judas de Alfeu, procura levar a questão para o ponto de partida. Simão Zelotes diz. Os nossos sentidos sempre precisam de um termo para compreender uma ideia. Cada um de nós fala de nós que cremos. Crê por força de fé no Altíssimo Senhor e Criador. Deus eterno que está no céu. Mas todos os seres também precisam desta fé nua, virgem e incorpórea, que é suficiente para os anjos que veem e amam a Deus espiritualmente. Compartilhando com ele a natureza espiritual, tendo a capacidade de ver a Deus, mas nós precisamos criar para nós uma figura de Deus. Figura essa que é feita das qualidades essenciais que damos a Deus. Para podermos dar, então, um nome a sua perfeição absoluta e infinita. Quanto mais a alma se concentra, mais consegue chegar à exatidão no conhecimento de Deus. Eis aqui o que eu digo. O Deus imanente. Eu não sou um filósofo. Talvez eu tenha usado mal a palavra. Mas em resumo, para mim, o Deus imanente é o sentir. Perceber Deus em nosso espírito. O senti-lo e percebê-lo. Já não mais como uma ideia abstrata, mas como uma real presença doadora de uma fortaleza e de uma paz nova. Está bem. Mas como é que sentias? Que diferença há entre sentir pela fé e sentir pela imanência? Pergunta um pouco irônico, escariotes. Deus em segurança, rapaz. Quando tu o sentes, como diz Simão, com aquela palavra que eu não entendo literalmente, mas cujo sentido eu entendo. E podes crer que o nosso mal é entender somente a letra e não o espírito das palavras de Deus. Quer dizer que consegues captar não só o conceito da majestade terrível, mas a paternidade docíssima de Deus. Quer dizer que percebes o seguinte. Quando todo mundo te julgar e condenar com justiça. Um só, Ele, o Eterno que é o Pai, não te julgará, mas te absorverá e te consolará. Quer dizer que sentes que quando o mundo todo te odiar, tu sentirás em ti um amor maior do que o mundo todo. Quer dizer que mesmo estando segregado em um cárcere ou em um deserto, sentirás sempre que um te fala e te diz. Seja santo para que sejas como teu Pai. Quer dizer que pelo amor para com este Deus Pai, que finalmente se chega a sentir tal, se aceita, se trabalha, se toma ou se deixa com medidas humanas. Pensando somente em pagar amor com amor e copiar ao mais próximo Deus com suas próprias ações. Diz Pedro. Mas um soberbo, copiar Deus, isso não te é permitido? Sentencia Escariotes. Não é soberba. O amor leva a obediência. Copiar Deus me parece um modo de obedecer-lhe. Pois Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança. Replica Pedro. Ele nos fez. Nós não devemos ir acima disso. És infeliz se pensas assim, caro rapaz. Tu te esqueces de que nós somos decaídos e que Deus quer recolocar-nos no ponto em que estávamos. Perfeito, Pedro. Jesus toma a palavra. Ainda mais do que isso, Pedro. Judas e vós todos. Ainda mais. A perfeição de Adão era ainda suscetível de crescimento pelo amor que o teria levado à imagem sempre mais exata do seu Criador. Adão, sem a mancha do pecado, teria sido como um limpedíssimo espelho de Deus. Por isso, eu digo, ser de perfeitos como o perfeito é o Pai que está nos céus. Como o Pai, portanto, como Deus. Pedro falou muito bem. Simão falou muito bem também. Eu vos peço que vos recordeis das palavras deles e as apliqueis às vossas almas. Parabéns, Pedro. A mulher de Pedro quase que desmaia pela alegria de ouvir que seu marido é elogiado. Ela chora atrás do seu véu, tranquila e feliz. Pedro parece que está para ter um ataque de apoplésia, de tão vermelho que ficou. Ele fica calado por uns momentos e depois diz, está bem. Então dá meu prêmio. A parábola de hoje é cedo. Os outros também se unem a Pedro e dizendo, é verdade. Tu nos prometeste. As parábolas servem bem para fazermos compreender as comparações. Mas nós achamos que elas têm um sentido superior às comparações. Por que falas a eles com parábolas? Porque não lhes foi concedido entender mais do que eu explico. A vós foi concedido muito mais. Porque vós, meus apóstolos, deveis conhecer o mistério. E por isso vos é concedido entender os mistérios do reino dos céus. Por isso eu vos digo, perguntai quando não entender, diz o sentido de uma parábola. Vós dais tudo e tudo vos é dado, para que por vossa vez possais dar tudo. Vós dais tudo a Deus, afetos, tempo, interesse, liberdade e vida. Deus tudo vos dá para compensar-vos e tornar-vos capazes de dar tudo em nome de Deus a quem vos segue. Assim, a quem deu será dado com abundância. Mas a quem não deu, ou só deu parcialmente, ou não deu nada. Até o que ele tem lhe será tirado. Ai, meu Deus. Graças a Deus, porque eu dou muito para Jesus. Graças a Deus. Eu lhes falo em parábolas, para que vendo, vejam apenas o que a sua vontade de aderir a Deus os faz ver. Os faz ver, é ouvindo sempre por aquela mesma vontade de adesão. Ouçam e compreendam. Vós estás vendo? Muitos ouvem a minha palavra, mas poucos aderem a Deus. Seus espíritos estão carentes de boa vontade. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os olhos e não vereis. Porque este povo tem um coração insensível, duro de ouvido. E tem os olhos fechados para não verem e não ouvirem. Para não entenderem com o coração e não se converterem para que os cure. Mas vós sois felizes por vossos olhos que veem. E pelos vossos ouvidos que ouvem. E pela vossa boa vontade. Em verdade, eu vos digo que muitos profetas e muitos justos desejaram ver o que estás vendo. E não ouviram. Ouviram o que estás ouvindo e não ouviram. Eles se consumiram no desejo de compreender os mistérios das palavras. Mas ao apagar-se a luz das profecias, eis que as palavras ficaram como carvões apagados. Até para o santo que as tinha recebido. Somente Deus revela-se em si mesmo. Quando a sua luz se retrai, tendo atingido a sua meta, que era de fazer brilhar a luz do mistério, a incapacidade de entender cobre a real verdade da palavra recebida. Como as faixas de uma múmia. Por isso é que eu te disse hoje cedo. Um dia virá em que encontrarás tudo o que eu te dei. Agora não podes reter tudo na memória, mas depois a luz virá sobre ti. E não só por um instante, mas por um inseparável conúbio do Espírito Eterno com o teu. Pelo qual se tornará infalível o teu ensinamento, no qual se refere ao reino de Deus. Assim como em ti também os teus sucessores se viverem de Deus como de um único pão. Agora ouvi o sentido da parábola. Temos quatro espécies de campos. Os férteis, os espinhosos, os pedregosos e os cheios de trilhas. Temos também quatro espécies de espíritos. Temos os espíritos honestos e os espíritos de boa vontade, preparados por ela. E pelos bons trabalhos de um apóstolo, de um verdadeiro apóstolo. Porque há apóstolos que têm o nome, mas não o espírito de apóstolo. E são mais mortíferos para as vontades e informação do que os passarinhos, os espinhos e as pedras. Eles fazem uma tal desordem com suas intransigências, com suas pressas, com as suas censuras, com suas ameaças que afastam os outros para sempre de Deus. Outros espíritos são opostos com uma rega contínua de benignidades intempestivas. Fazem murchar as sementes em um terreno frouxo demais. Com sua desvirilização, desvirilizam as almas de que cuidam. Mas fiquemos com os verdadeiros apóstolos. Isto é com os de Deus. Eles são paternais, misericordiosos e ao mesmo tempo fortes como é o seu Senhor. Pois bem, os espíritos preparados por eles e pela sua própria boa vontade são comparáveis aos campos férteis, limpos de pedras e espinhos, sem grama e joio. E neles prospera a palavra de Deus e toda palavra. A semente cria haste e espiga, dando cem ou sessenta e além ou ainda trinta por cento. Entre os que me seguem haverão esses, certamente, e serão santos. Entre eles haverá pessoas de todas as castas e de todos os lugares e até pagãos, que darão cem por cento pela sua boa vontade. Unicamente por ela, pela boa vontade de um apóstolo ou discípulo que os prepara. Os campos espinhosos são aqueles nos quais o descuido deixou penetrar os espinhosos enredos dos interesses pessoais que sufocam a boa semente. É preciso que se vigie sempre, sempre, sempre. Não digas nunca, ó, eu já estou formado, semeado e por isso posso ficar tranquilo que hei de dar semente de vida eterna. É preciso que se vigie, a luta entre o bem e o mal é contínua. Já tereis observado uma tribo de formigas que quer fazer seu ninho em uma casa? Ora, elas estão em cima do fogão. A mulher não deixa mais as comidas lá, mas as coloca na mesa. E elas estão a alfarejar o ar e vão dar salto à mesa. A mulher põe, então, as comidas no guarda-comida e elas, pelo buraco da fechadura, passam por dentro do guarda-comida. A mulher pendura no forno as suas provisões e elas fazem um comprido trilho ao longo das paredes e dos rassarrafos, descem pela corda e comem. A mulher as queima, escalda, envenena, depois disso fica sossegada, pensando ter acabado com elas. Ó, se não vigiar, que surpresa! Aí vem vindo as últimas que nasceram e vamos começar tudo de novo. Assim é enquanto se vive. É preciso que se vigie para estipar as plantas daninhas logo que germinam. Caso contrário, elas formam uma coberta de espinheiros e sufocam o trigo. Os cuidados com as coisas do mundo e o engano das riquezas criam o enredo, sufocam a planta da semente de Deus e não deixam que ela produza espiga. Eis agora os campos cheios de pedras. Quantos haverá em Israel? São aqueles que pertencem aos filhos das leis, como disse o meu irmão Judas com muita exatidão. Não está neles a pedra única do testemunho. Não está a pedra da lei. Está o pedregal das pequenas, pobres e humanas leis criadas pelos homens. São tantas que o seu peso transforma a pedra da lei em carcos. É uma ruína que impede qualquer enraizamento da semente. A raiz não é mais nutrida, não a terra, não a seiva. A água a faz murchar porque está sobre um pavimento de seixos. O sol enche de forte calor aqueles seixos, queimando as plantinhas. São os espíritos dos substituidores da simples doutrina de Deus por suas complicadas doutrinas humanas e seitas. Eles até que recebem com alegria a minha palavra. No momento ficam emocionados e seduzidos por ela, mas depois precisa de um esforço heróico para aplanar e limpar o campo, a alma e a mente de todo aquele pedregal de retóricos. Só assim a semente criaria raiz e se tornaria uma planta vigorosa. Mas assim como está, não produz nada. Basta um simples medo de represária humana, basta a reflexão e depois que farão de mim os homens poderosos. E a pobre semente não nutrida fica agonizante. Basta que todo aquele pedregal comece a agitar-se com seu som vazio de centenas e centenas de preceitos que tomam o lugar do preceito. Para que o homem pereça logo junto com a semente recebida. Israel está cheio destes. Isto vem explicar-nos que ir para Deus é uma coisa que está na razão inversa da potência humana. Uau, gente, que conhecimento maravilhoso isso. Finalmente, há os campos cheios de trilhas, de poeiras e desnudos. São os campos dos mundanos, dos egoístas. A comodidade é a sua lei e o prazer é o seu fim. Nada de sofrimento, de fadiga. Só dormir, rir e comer. O espírito do mundo reina sobre estes. A poeira do mundanismo cobre o terreno deles, que se torna baldio. Os passarinhos, ou seja, as dissipações, precipitam-se sobre os mil caminhos abertos para lhes tornar mais fácil a vida. O espírito do mundo, isto é o maligno, pica e destrói todas as sementes que caem neste terreno, aberto a todas as sensualidades e leviandades. Entendestes? Entendestes alguma coisa para perguntar? Não? Então podemos descansar para partimos amanhã rumo a Cafarnaum. Eu devo ir a algum lugar antes de começar a viagem para Jerusalém pela pós-páscoa. Passaremos ainda por Arimatéia? Pergunta Iscariotes. Não é certo, dependidos. Bateram na porta com violência. Quem é que pode ser uma hora destas? Diz Pedro, levantando-se para a B. Apresenta-se João, agitado e empoeirado, com claros sinais de pranto no rosto. Estou aqui? Gritam todos. Mas o que foi que aconteceu? Jesus que se levantou diz somente. Onde está a mãe? João indo para a frente, para ajoelhar seus pés do seu mestre, estendendo os braços para como pedir socorro, diz. A mãe está bem, mas está em pranto como eu e como muitos outros e te pede que não mais, que não andes acompanhado o Jordão pelo nosso lado. E te pede que não andes acompanhando o Jordão pelo nosso lado. Ela me mandou voltar por isso. Por quê? Porque João, teu primo, está preso. E João chora enquanto um grande alvoroço se forma entre os presentes. Jesus empalidece profundamente, mas não fica agitado. Ele diz somente. Levanta-te e conta. Eu ia descendo com a mãe e as mulheres. Também Isaac e Timoneu estavam conosco. Três mulheres e três homens. Eu obedeci a tua ordem de levar Maria a João. Ah, tu bem sabias que era o último adeus. Que devia ser o último adeus. O temporal de há uns dias atrás nos fez parar por uma hora. Mas foi o suficiente para que João não pudesse mais ver Maria. Chegamos à hora sexta e ele já havia sido preso ao cantar no galo. Onde? Como? Por quem? Na sua caverna? Todos perguntam. Todos querem saber. Ele foi traído. Usaram do teu nome para traí-lo, mestre. Que horror! Mas quem terá sido? Gritam todos. João estremece ao falar em voz baixa. Este horror que nem o ar devia ouvir. E confessa. Por um dos discípulos dele, mestre. O alvoroço chega ao auge. Uns maldizem, outros choram. Outros, apavorados, ficam como estátuas. João se agarra ao pescoço de Jesus e grita. Eu temo por ti. Por ti, por ti. Os santos têm os seus traidores. Que pelo ouro se vendem. Pelo ouro e por mento dos grandes. Por sede de um prêmio. Por obediência a Satanás. Por mil, mil coisas. Oh, Jesus, 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 que dor. Ele foi o meu primeiro mestre. Foi o meu João que me levou a ti. Está bem, está bem. Nada me acontecerá por enquanto. E depois, e depois, eu olho para mim, olho para vocês e fico com medo de todos. Até de mim. Deverá estar entre nós o teu traidor. Estás doido? Achas que não o reduziríamos a pedaços? Grita Pedro. Iscariotes. Oh, doido de verdade. Eu é que não o serei nunca. Mas, se eu me sentisse tão fraco a ponto de chegar a sê-lo, eu me mataria. Melhor a fazer isso do que ser homicida de Deus. Nós. Jesus se livra do abraço apertado de João e sacode rudimente Iscariotes. Dizendo. Olha, Jesus, ele sacode rudimente Iscariotes. Não fiques aí blasfemando. Nada te poderá enfraquecer se tu não quiseres. Se isso acontecer, se trata de chorar. E não cometas um delito além do decídio. Quem por si mesmo se exaure de Deus, torna-se fraco. Depois volta para João, que está chorando com a cabeça sobre a mesa e diz. Fala com ordem. Eu também estou sofrendo. Ele era do meu sangue. Não, é Jesus quem fala. Depois volta para João, que está chorando com a cabeça sobre a mesa e diz. Fala com ordem. Eu também estou sofrendo. Ele era o meu sangue, o meu precursor. Eu só pude ver os discípulos, uma parte deles, consternados e furiosos contra o traidor. Os outros foram acompanhar João até a cadeia para estarem perto dele na hora da morte. Mas ele ainda não morreu. A outra vez, ele pôde fugir. Assim, procura confortá-lo, Zelotes, que quer muito bem a João. Não morreu ainda, mas vai morrer. Responde João. Sim, morrerá. Ele o sabe, como eu também sei. Desta vez, nada e ninguém o salvará. Quando será? Eu não sei. Só sei que não sairá vivo das mãos de Herodes. Sim, de Herodes. Ele tinha ido por aquela garganta pela qual nós passamos quando estávamos voltando para Galiléia, que fica entre os montes Ebal e Garizim, porque assim é a que lhe falou o traidor. Falou para ele que o Messias está à morte, tendo sido assaltado por inimigos. E ele está querendo ver-te para te confiar um segredo. Olha. Nossa, mentiram. O traidor mentiu para João. Falando que Jesus estava à morte, tendo sido assaltado por inimigos e que estava querendo vê-lo para confiar-lhe um segredo. Ele foi contra o traidor e mais alguns. Na sombra do vale estavam os homens armados de Herodes que o prenderam. Os outros fugiram, levando a notícia aos discípulos que ficaram perto de Enon. Eles mal tinham acabado de chegar quando cheguei eu com a mãe. O mais horrível é que se tratava de alguém das nossas cidades e que os fariseus de Cafarnaum foram à frente do Conluo para prendê-lo. Eles tinham estado com ele, dizendo que tu tinha sido seu hóspede e que tu estava de partida para a Judéia. Ele não teria saído do seu refúgio a não ser por causa de ti. Um silêncio sepulcral cai sobre a narração de João. Jesus parece estar esgotado com os olhos de um azul bem escuro, quase embaçados. Ele está com a cabeça inclinada e com a mão ainda sobre o ombro de João e sua mão está sendo sacudida por um leve tremor. Ninguém ousa falar. Jesus rompe silêncio. Vamos para a Judéia, por um outro caminho. Amanhã preciso ir a Cafarnaum o quanto antes. Descansar. Eu vou subir as oliveiras. Preciso estar só. Sai sem dizer nada. Certamente ele vai chorar. Murmura Tiago de Alfil. Vamos acompanhar, irmão. Diz Judas Tadeu. Não, deixai eu chorar. Nós somente sairemos devagar à escuta. Temo incídias em toda parte. Responde Zolotes. Sim, vamos. Nós, pescadores, iremos pela margem. Se alguém vier do lago, nós o veremos. Vós, irem pelas oliveiras. Certamente ele está em seu lugar de costume, perto da Nogueira. Quando chegar a Aurora, prepararemos as barcas para partirmos rapidamente. Que raça de serpentes. Eu disse. Fala tu agora, rapaz. A mãe está em um lugar seguro? Oh, sim. Também os pastores, discípulos de João, foram com ela. Não veremos mais o nosso João. Cala-te, cala-te. Parece-me o canto do cuco. Um precede o outro. Ih. Ela arca santa, calai-vos. Se falar ainda de desventuras para o mestre, eu começo por vós. Fazendo-vos sentir o sabor do meu remo nos rins. Grita Pedro enfurecido. Vós. Diz ele depois aos que vão pelas oliveiras. Apanhe bastões, galhos, grossos. Pois lá, no lenheiro há bastante. E espalhai-vos armados com eles. O primeiro que se aproximar de Jesus para fazer mal a eles, seja morto. Nossa, Pedro é louco. Discípulos, discípulos, preciso tomar cuidado com os novos. Exclama Felipe. O novo discípulo se sente ferido e pergunta. Estás duvidando de mim? Ele me escolheu e me quis. De ti não, mas aqueles que são escribas e fariseus e dos seus adoradores. De lá virá ruína, podes crer. Sai e se espalhe uns para o lado das barcas, outros. Para entre as oliveiras das colinas e tudo termina. Fiat. Beش... Bex... ... ... ... ...